Vamos repetir então a próxima fase, vai ser a mesma coisa que essa parte do meio, então subimos as três correntinhas, observe que onde nós subimos as três correntinhas é aquele terceiro ponto igual como você começou, ó, que nós temos um ponto, dois pontos e nós estamos no terceiro, então ele obedece a mesma lógica, é como se você estivesse começando, ó, um, dois, três pontos, é onde você vai começar. Subiu as três correntinhas, pegamos duas laçadinhas, introduzimos a agulha por trás do ponto, vamos lá atrás, passamos pela frente, pegamos a laçadinha, fazemos ponto alto duplo pela metade, seguramos na agulha. Duas laçadinhas, próximo ponto de base, pegamos em relevo por trás, puxamos a laçada, fazemos ponto alto duplo pela metade. Agora nós temos que fazer o próximo naquele ponto baixíssimo entre uma pétala e outra, então mesma coisa, pegamos lá por trás do ponto baixíssimo, aqui, ó, aquelas duas laçadinhas que ficam por trás do ponto, puxamos uma laçada ali por dentro e fazemos o ponto alto duplo pela metade. Pegamos mais duas laçadinhas, vamos pra próxima pétala já, ó, vamos cortar esse fio aqui pra não atrapalhar. E já vamos aqui pro primeiro ponto alto duplo da próxima pétala. Então, já temos aqui um, dois, três, quatro pontos altos duplos fechados pela metade. Falta ainda três, duas laçadinhas, próximo ponto alto de base, pegamos sempre por trás do ponto, fazemos ele pela metade. Duas laçadinhas, introduzimos a agulha por trás do ponto, passamos pela frente dele, vamos lá atrás, buscamos a laçadinha, esticamos um pouquinho e fazemos o ponto alto duplo pela metade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos fazer o último. Feitos os sete pontos altos duplos pela metade mais as três correntinhas, você sempre tem que ter oito laçadas na agulha. Você pega outra laçadinha, puxa ali por dentro, faz a correntinha pra prender e as três correntinhas pra baixar e fechar essa parte. Sempre fechando na correntinha que ficou sobre o último ponto alto duplo com um ponto baixíssimo. Ó, você já nota aqui que o efeito do ponto ele já vai aparecendo, ó. Agora nós chegamos sobre a pétala. Então, uma dica que nós damos aqui, um macetezinho, é o seguinte. Entre uma pétala e outra, nessa parte, sempre ficam oito laçadas na agulha. Pra você depois fechar o ponto de uma vez só. Em cima da pétala, sempre ficam cinco laçadas na agulha, pra só depois você fechar todos os pontos juntos. Então, agora nós vamos subir três correntinhas, sempre subindo três correntinhas pra iniciar. Se é sobre a pétala, nós temos que ter cinco laçadinhas na agulha. Então, é a primeira laçadinha das três correntinhas, mais as quatro laçadas dos quatro pontos altos duplos que nós vamos fazer agora. Duas laçadinhas na agulha, pego por trás do ponto, puxo a laçada, faço ponto alto duplo pela metade. Duas laçadinhas na agulha, próximo ponto de base, pego por trás e faço outro ponto alto duplo pela metade. Novamente, próximo ponto de base, pego por trás do ponto, puxo a laçada, faço ponto alto duplo pela metade. E preciso de mais um. O quarto ponto alto duplo pela metade. Então, quantas laçadinhas nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Então, agora nós podemos fechar o ponto com outra laçada, fazer a correntinha pra prender e subir três correntinhas pra fechar essa parte. Sobre aquele último ponto alto duplo por baixo da correntinha dele, da carreira anterior. Prendemos com um ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer a mesma coisa pras outras partes. Agora, você chegou no meio, você vai ter que fazer como você fez aqui. Subir as três correntinhas, fazer os sete pontos altos duplos e as três correntinhas pra descer. Então, aqui nessa metade, você repete esses meios e sobre as pétalas, você repete essa parte que você fez de três correntinhas, quatro pontos altos duplos, fechados pela metade. Depois, fechando todos juntos e fazendo as três correntinhas pra prender. Você tem que circular toda essa parte agora. Observe aqui, que nós já estamos terminando o contorno e você vê perfeitamente o efeito do ponto. O que que acontece? Como nós trabalhamos com os pontos da próxima cor por trás, todos em relevo por trás, ele sobressai essas correntinhas da carreira anterior. Então, é isso que dá o efeito, a sensação de que são feitas correntinhas por cima do ponto. Na realidade, não são. São o efeito do ponto trabalhado em relevo por trás. Então, quando você faz a próxima cor, você dá uma puxadinha pra ficar escondido os pontos desse, por exemplo, os pontos laranja, pra ficar bem escondidinho por baixo dessas correntinhas em azul. Ó, o que dá a sensação de que nós trabalhamos correntinhas por cima do ponto. Então, o efeito é lindo, muito lindo mesmo. Então, agora, nós vamos trabalhar a última parte, a última base, pra depois formar as partes redondinhas em laranja. Então, vamos subir aqui, ó, as três correntinhas. Como nós estamos sobre a pétala, nós temos que ter apenas cinco laçadas na agulha pra fechar. Então, são só quatro pontos altos duplos. Então, subindo as três correntinhas, vamos fazer aqui os últimos quatro pontos altos duplos, pra você ver como fecha essa carreira. Dois. Três. Aí, nós temos aqui só quatro laçadinhas na agulha, nós precisamos de mais uma. Essa última, ela é feita naquele ponto onde você iniciou a carreira. Onde você prendeu o fio da outra cor, é onde você vai fazer o último ponto. Ponto alto duplo pela metade. Agora sim, você tem cinco laçadas na agulha. Agora, você pode pegar outra laçada, tirar todos os pontos de uma vez, fazer a correntinha de segurança, subir três correntes e prender da mesma forma, ó. Naquela correntinha que ficou sobre o último ponto, passa a agulha por baixo dela, sai lá atrás, puxa uma laçadinha e fecha com ponto baixíssimo. Ó. Então, a primeira parte, ela já está pronta. Ela vai ficando mesmo, como se fosse, ó, uma profundidade em cada base. Mas, depois, quando você faz a próxima carreira, que são os pontos altos duplos, ela vai ficando certinha. Ó. Agora, nós vamos ter outro porém, quando nós vamos fazer os pontos altos duplos nessa próxima carreira. Que daí, é o que vai repetir pra todas as outras. Então, a primeira base, a primeira parte da base em laranja, ela fica dessa forma. Pra nós fazermos agora a próxima parte, são sempre a base e depois os pontos altos duplos pra formar a parte redondinha. Então, sempre duas carreiras pra cada cor. Mesma coisa, nós vamos fazer pontos altos duplos inteiros agora, completos. Só que, na parte do meio, essas partes aqui, nós vamos fazer apenas seis pontos altos duplos. E nos cantos, que é sobre as pétalas, nós vamos fazer dez. Então, é outra anotação importante que você tem que gravar bem. No meio, seis pontos altos duplos. Nos cantos, dez. E sempre, sobre aquela correntinha de segurança, ó. Aquela correntinha onde nós subimos pra prender quando nós fechamos todos os pontos. Então, é aquela correntinha onde você vai fazer sempre todos os pontos. Esquece essas três que você desceu. Você vai sempre fazer sobre aquela que fica bem no centro. Então, já vamos começar aqui. Vamos pegar duas laçadinhas, nós já vamos direto. Depois de prender com ponto baixíssimo, nós já vamos direto pra próxima carreira. Pegamos duas laçadinhas, introduzimos lá no meio, naquela correntinha. E vamos fazer seis pontos altos duplos completos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, nós viemos à parte de trás. Ó. Pegamos essas duas... Duas laçadinhas que ficam quando você prendeu com ponto baixíssimo. E prendemos ali com o outro ponto baixíssimo. Ó. Então, ela fica dessa forma a primeira pétala. Depois, ela vai ficar mais retinha quando você fazer todas as outras. Pegamos agora duas laçadinhas na agulha. Já vamos direto pro canto, naquela correntinha de segurança. Onde nós vamos fazer agora dez pontos altos duplos. Por quê? Porque nós estamos sobre a pétala. Aqui nós estávamos no meio das pétalas. Então, vamos fazer aqui. Primeiro. Segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. Sempre todos dentro daquela correntinha. O sexto. O sétimo ponto alto duplo. O oitavo. O oitavo. O último ponto alto duplo. E o décimo. Vamos naquele ponto baixíssimo. E prendemos por trás. Pegando naquelas duas laçadinhas dele. Com um ponto baixíssimo. Ó. Então, você já tem aqui. Pra ela ficar bem redondinha. Você já tem duas pétalas prontas. A do meio. E. A do cantinho. Agora, você só repete. Onde for meio, você faz seis pontos altos duplos. Então, depois de prender com um ponto baixíssimo. Ó. Você vai pegar duas laçadinhas. Vai ali pra aquela correntinha da parte do meio. E vai fazer seis pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai lá atrás. Naquele ponto baixíssimo. Que você prendeu na carreira anterior. Pega por trás dele. E prende com ponto baixíssimo. Novamente. Ó. Então, fez a do meio. Você já chegou agora no cantinho. No cantinho. Você vai fazer dez pontos altos duplos. Sobre. Aquela correntinha de segurança que você faz. Depois que você fecha todos os pontos. Então, agora é só repetir. No meio vão ser seis pontos altos duplos. E nos cantos vão ser dez pontos altos duplos. E sempre prendendo. Depois de fazer cada pétala. Com um ponto baixíssimo. No ponto baixíssimo da carreira anterior. Só que pegando por trás dele. Pra prender. Sempre fazendo tudo por trás da peça. Por trás dos pontos. Ó. Ele vai ficando dessa forma. Então, agora você vai circular por aqui. Até chegar. Aqui. Onde você começou. E nós vamos terminar a carreira. Ensinar você a terminar. E já trocar de cor. Pra começar a próxima carreira. Depois que você circular toda a parte laranja. Ela vai ficar dessa forma. Ela já destacou bem o ponto. A parte em azul. Então, agora. Feito aqui o último cantinho. Com os dez pontos altos duplos. Você vai também prender naquele ponto baixíssimo. Com outro ponto baixíssimo. E vai arrematar essa parte. Arrematou essa parte. Você pode esconder esse fiozinho aqui por alguns pontos. Até porque depois a próxima carreira. Ela já prende os fios de arremate. Então, só vamos esconder um pouquinho. Pra ele não atrapalhar aqui a próxima carreira. Ó. E agora nós vamos fazer a parte em azul. Então, o que você vai notar também. A cada duas carreiras. A cada vez que você troca de cor. O que que acontece? Os pontos, eles dobram a quantidade. Então, aqui nós tínhamos apenas quatro. Aqui nós já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na próxima nós já vamos ter dezesseis. Então, sempre a cada troca de cor. Vai dar o dobro de pontos da carreira anterior. O ponto que nós falamos é cada bolinha dessa daqui que você vê. E o outro efeito que dá, esse efeito que parece que nós fizemos correntinhas sobre o trabalho. Nada mais é do que o efeito quando se trabalha com ponto alto em relevo pego por trás do ponto. Então, ele destaca essas correntinhas dando esse efeito na peça. Então, agora nós vamos emendar o fio azul e fazer a próxima base pra fazer o ponto em azul. Então, nós vamos agora pegar o fio azul. Fazer aqui uma laçadinha inicial. E você vai notar agora que pra próxima carreira nós temos dois meios e um canto. Na próxima nós vamos ter mais meios. Os meios é que sempre vão aumentando. Os cantos sempre quatro. Então, nós vamos começar sempre aqui do cantinho. Nós preferimos começar no cantinho. Vamos lá no terceiro ponto alto dessa pétala. Pegamos por trás desse ponto. E puxamos uma laçadinha ali por dentro daquele ponto da agulha. Então, nós já prendemos ali o nosso fio azul. Agora, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas e fazer a base, que é a parte do meio. Que são as três correntinhas, sete pontos altos duplos pela metade. Pegamos os outros dois pontos por trás dessa pétala. Ó, fazendo ponto alto duplo pela metade. Próximo ponto alto duplo no ponto baixíssimo. Só que quando você troca de cor, a primeira carreira da próxima cor, você pega no ponto baixíssimo lá de baixo, ó. Da parte laranja, só que daquela parte bem perto do azul. Pra ele ficar bem preso e formar bem redondinha a pétala. Se você pegasse nesse de cima, ó, da última carreira em laranja, ele ia ficar muito aberto. Agora, vamos pra próxima pétala fazer os outros pontos altos duplos pela metade. Pra podermos fechar todos juntos. Então, nós temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadinhas. Sete laçadinhas na agulha. Precisamos de oito pra fazer a parte do meio. Tendo oito, você pega outra laçadinha, fecha todos os pontos, faz a correntinha pra prender, três correntinhas pra subir. E termina essa parte sobre o último ponto alto duplo, por baixo daquela correntinha que fica sobre ele. Vai lá atrás, puxa uma laçadinha e fecha com ponto baixíssimo. Novamente, nós vamos fazer outra parte do meio. Subindo as três correntinhas, fazendo os sete pontos altos duplos pela metade, pegos por trás dos pontos de base. Ó, aqui nós já estamos lá no ponto baixíssimo. E nós já vamos agora, depois do ponto baixíssimo, pra próxima pétala. Pegar os outros quatro pontos de lá. Sempre fechados pela metade. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos na agulha. E o último pra completar as oito laçadinhas. Tendo as oito, fechamos com outra laçada toda de uma vez. Fazemos uma correntinha pra subir e três correntinhas pra terminar essa base. Um ponto baixíssimo por baixo da correntinha da carreira anterior. Então, nós fizemos aqui as duas bases do meio. Agora, nós chegamos já no canto. No canto, nós precisamos subir as três correntes e fazer apenas quatro pontos altos duplos por trás, fechados pela metade. Um, dois, três, quatro. Então, você pode ter dois raciocínios lógicos aqui. Três correntinhas e quatro pontos altos duplos, fechados pela metade. Ou cinco laçadinhas na agulha. Fecha com outra laçadinha todos os pontos. Faz a correntinha de segurança. E sobe três correntes pra terminar essa base do canto. Com um ponto baixíssimo, você prende essa base. Ó, vamos puxar a laçadinha aqui pra você ver como ficou. Então, você tem aqui os dois meios e o cantinho. Agora, você vai só repetir. Onde for meio, você vai fazer como você fez nesses dois meios aqui. As bases do meio com sete pontos altos duplos. E as bases do canto com quatro pontos altos duplos. Fechados pela metade. Depois, você fecha todos juntos. Observe aqui, ó. Vá sempre puxando à medida que você vai fazendo, ó. Porque esses pontos da outra cor, eles têm que ficar bem escondidinho por baixo daquelas correntinhas que vão se formando da parte laranja. Então, contorne agora toda essa parte laranja. Fazendo as bases pra próxima carreira. Bem, aqui nós já estamos terminando, então, a última pétala da base da parte em azul. Nós vamos terminar aqui, ó. Falta uma laçadinha ainda pra terminar. Nós vamos pegar, então, duas laçadas na agulha. E terminar fazendo o último ponto nesse primeiro, onde nós emendamos o fio azul. Com as cinco laçadinhas na agulha, nós pegamos outra laçada, tiramos todos os pontos de uma vez. Fazemos uma correntinha pra prender. E mais uma, duas, três pra fechar essa base. Ó, naquela última correntinha sobre o último ponto em azul. Fechado agora aqui, ó. Você vê como fica a base pra próxima carreira, que é onde nós vamos terminar o ponto em azul. Então, agora nós vamos, a partir desse ponto baixíssimo, já vamos fazer a próxima parte. Agora é só repetição. Você faz a base, faz o ponto. Faz a base, faz o ponto. Ou seja, fizemos a base. Agora nós vamos fazer seis pontos altos duplos em cada meio. E dez nos cantos. Depois você só vai repetir. Se você quiser aumentar o tamanho da amostra, é só ir você aumentando o número de carreiras. Uma, são duas carreiras de cada cor. Uma carreira é a base e a outra termina o ponto. Uma é a base e a outra termina o ponto. E a cada troca de cor, você vê que vai aumentando os meios. Os cantos continuam sempre quatro e os meios vão aumentando. Terminamos aqui. Vamos começar, então, essa próxima pra terminar essa amostra. Pegamos duas laçadinhas na agulha. Já vamos direto pra base. Lá pra aquela correntinha que fica lá no centro, ó. Aquela bem lá no centrinho. Então, fazemos aqui seis pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos duplos. Vamos agora, como nós estamos com a mesma cor, nós prendemos nesse ponto baixíssimo que está logo aqui abaixo da carreira anterior. Se nós estivéssemos com outra cor, nós iríamos lá na carreira anterior a essa pra prender. Prendemos aqui com ponto baixíssimo. Pegamos a laçadinha, duas laçadinhas na agulha. Vamos pro próximo meio. Fazemos direto ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos no ponto baixíssimo da carreira anterior, prendemos por trás com um ponto baixíssimo. Ó, vai ficando dessa forma. Agora, nós chegamos no cantinho. Então, no cantinho, nós pegamos duas laçadinhas. Vamos naquela correntinha de segurança e prendemos fazendo dez pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro. quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Dez Vamos no ponto baixíssimo da carreira anterior, por trás Onde tem aquelas duas laçadinhas dele E prendemos ali com ponto baixíssimo novamente Ó Então agora você vai repetir Nos meios seis pontos altos duplos Nos cantos dez Por toda essa parte em azul Ele vai ficando dessa forma Depois que você contornar todo o motivo em azul Terminando a segunda parte do ponto Ele vai ficar dessa forma Então o que você vai fazer agora Você vai arrematar Depois de fazer os dez pontos altos duplos Você vai prender aqui com um ponto baixíssimo No ponto baixíssimo da carreira anterior E vai arrematar Aqui nós já cortamos o fio Então nós vamos esconder aqui um pouquinho O ponto O fio do arremate, perdão Sobre os pontos da base E depois para o arremate ficar perfeito Você pega uma agulha de tapeçaria Deixa um fiozinho de arremate um pouquinho maior E esconde por trás dos pontos Então a parte de trás do trabalho Ela fica assim E a parte da frente Ela fica assim Para você continuar agora É só você emendar a próxima cor Que você quiser Ou continua com só duas cores E faz a base e depois o ponto A base e depois o ponto São duas carreiras para formar o ponto Então você trabalha duas carreiras com a mesma cor Você pode fazer colorido também Se quiser E fica a seu critério A base de uma cor O ponto de outra Nós preferimos fazer ele completo Para aumentar Você vai notar que Na próxima carreira Você já tem três metades E os cantos sempre continuam quatro As metades é que vão aumentando A cada troca de cor Você pode fazer uma manta para bebê Esse ponto Ele fica um ponto muito delicado Ele fica leve Então você pode trabalhar com uma lãzinha Fazer uma manta para bebê também Então aí vai Na sua escolha Mas ele possibilita A execução de várias peças E dá um efeito bem legal Bem diferente Então parabéns Você acabou de aprender Como se faz O ponto crochê